Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Mandarim Tupiniquim. Em primeiro lugar, obrigado a quem deixou comentários na primeira edição. Eu estava pensando, caramba, fazer podcast de ensino de idioma, será que dá certo? Mas com base nos comentários, a aceitação foi boa. Então, vamos lá. Só para aquecer, qual foi a sentença da edição passada mesmo? Ela toma café brasileiro. Como é que fala? Se você lembra, parabéns. Se não, podia ter anotado num papel, né? Tudo em primeiro tom. Eu não comentei na edição passada, mas o nosso foco inicial aqui é em pronúncia. Se você já estuda e quer coisa mais avançada, lá no curso sintético tem de sobra. Antes da gente pensar no significado, reparem o seguinte. São três palavras, todas com a mesma combinação de tons. Não precisa nem saber qual que é por enquanto. Só vejam que as três palavras têm exatamente o mesmo ritmo. Todas as palavras de hoje têm duas sílabas, Sendo que a primeira está no terceiro tom e a segunda está no primeiro tom, que a gente já viu na edição passada. Então, vamos à primeira palavra. Professor. Lao-shi. Lao-shi. A primeira sílaba é L-A-O em terceiro tom. Se pronunciada sozinha, fica L-A-O. Lao. O terceiro tom é o mais grave, o mais baixo de todos. E é o único que faz uma curvinha. Ele desce até o ponto mais grave da voz e depois sobe um pouquinho. Lao. Lao. A segunda sílaba, shi, se escreve S-H-I em primeiro tom. Shi. Shi. Dois pontos importantes. O primeiro, A consoante S-H exige que a gente puxe a língua um pouco para trás, para deixar o som mais abafado. Shi. Shi. Se eu não puxar a língua para trás, vai ficar assim. Shi. Shi. Que é o nosso shi de xícara. Não é o som do S-H-I do chinês. Puxa a língua para trás. Shi. Shi. Como a língua está retraída, o som da vogal I também não sai com clareza. É como se não tivesse um som de vogal definido nesse fonema. E é assim que está certo. Shi. Shi. Se quando você pronuncia, você percebe que está saindo um som claro da vogal I, é porque está errado. É porque você não está puxando a língua para trás e está pronunciando o shi de xícara. Então, puxa a língua para trás, abafa o som e descaracteriza o som do I. Shi. Shi. Agora sim. Juntando as duas sílabas. A primeira era lao. A segunda é shi. Juntando fica lao shi. Lao shi. Ué, mas quando a gente pronunciou o lao sozinho, ele fazia aquela voltinha do terceiro tom. É até lento para pronunciar. Lao. E agora, por que ficou tão rápido? Lao shi. Lao shi. Lembra quando eu disse que o terceiro tom é o único que faz uma curvinha? Ele desce até o ponto mais grave da voz e sobe um pouquinho? Quando ele antecede qualquer tom que não seja outro terceiro, ele só faz a descidinha e não sobe de volta. Então, ele fica curto e grave. A gente não fica encebando nele. Lao shi. Lao shi. Esse é o ritmo da combinação terceiro tom e primeiro. Lao shi. Lao shi. Na primeira edição, eu havia dito que os tons do chinês são como o ritmo de uma música. Então, eu posso pegar qualquer palavra, inclusive do português, e praticar esse ritmo para eu me familiarizar com ele. Então, por exemplo, a palavra sala em português. Na combinação terceiro e primeiro tom, ficaria sala... Sa-la... Certo? O nome, se o cara chama José, ficaria... José... José... É fundamental a gente se familiarizar com essas combinações de tons. A esmagadora maioria das palavras da língua chinesa é composta por dois caracteres, ou seja, duas sílabas, pois o som de um carácter é sempre uma sílaba. E, sendo assim, cada palavra de sílaba vai ter, obrigatoriamente, uma dessas combinações entre os tons de um a quatro. Na edição passada, a gente conseguiu montar uma sentença só com palavras em primeiro tom. Hoje, a gente está vendo três palavras, todas pertencentes à combinação terceiro tom e primeiro tom. Isso é para a gente se familiarizar bem com cada combinação, pois no mundo real, na mesma sentença, aparecerão palavras com as mais diversas combinações tonais. Voltando ao professor... Muito bem. A próxima palavra é gostar. A primeira sílaba é XI, que já tinha aparecido lá no Brasil. Só que no Brasil, é primeiro tom. No verbo gostar, é terceiro tom. A segunda sílaba do verbo gostar é... A novidade aqui é o fonema terminado na consoante N. É o chamado som nasal frontal. É um som nasal fraco. A boca abre só um pouquinho para pronunciar. E no final, a ponta da língua naturalmente toca o céu da boca, marcando aquele final em N. Cuidado com a vogal A seguida por um som nasal, pois no português, sempre que a gente tem AM ou AN, a gente pronuncia AN. Então, cuidado para não tupiniquinzar o som nasal do mandarim. O A é A mesmo, é aberto. Huan. Huan. Nada de huang. Isso não existe. Então, A aberto. Huan. Então, o verbo gostar ficou... Agora, o professor gosta... Bom, aqui temos um desafio. A gente tem que pronunciar o SHI, SHI, do professor, seguido do SI, do gostar. E qual a dificuldade? Tanto o SHI, SHI, quanto o SHI, SI. São dois fonemas do mandarim que, quando a gente faz corpo mole, a gente transforma no nosso SHI de xícara. Então, a pronúncia típica do brasileiro não seria... 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 Ridículo, né? Então, a gente tem que praticar essa transição do SHI para o XI. Como pronuncia o SHI mesmo? É só retrair a língua. O som fica abafado e descaracteriza o som do I. Depois, imediatamente, eu relaxo a língua. Eu deixo ela na posição que ela fica quando a gente pronuncia o S. E travo o lábio com um leve sorrisinho para pronunciar o XI. Então, vamos pronunciar só esses dois fonemas. SHI em primeiro tom e XI em terceiro. SHI-SI Vejam o SHI bem denso, sem som de vogal. E o XI bem delicado, é quase um S. E com o som da vogal I bem pronunciado. SHI-SI SHI-SI Agora as palavras completas. O professor gosta. LAO-SHI-SI-HUAN Muito bem. A última palavra é LAVAR o carro. Ué, peraí. Mas LAVAR o carro são duas palavras. LAVAR e CARRO. Sim, mas na língua chinesa, o conceito de palavra é um pouco mais flexível. Por exemplo, quando um verbo e determinado objeto costumam aparecer muito juntos, tem muita afinidade um com o outro, essa combinação eventualmente acaba sendo considerada uma palavra. A primeira sílaba, que é o verbo LAVAR, XI terceiro tom, SI, que já tinha aparecido no verbo GOSTAR, SI-HUAN. A segunda sílaba é o carro. CHI-CHI CHI-CHI se escreve CHI-E, primeiro tom. O CH, assim como o SH, é um fonema da língua retraída. Então, a gente puxa a língua para trás, para o som ficar bem abafado. CHI-CHI 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 LAVAR o carro, SI-CHI CHI-CHI 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 Muito bem, agora a sentença completa. Três palavras, na mesma combinação de tons, terceiro e primeiro. Vamos pronunciar uma por vez. CHI-CHI CHI-CHI CHI-CHI-CHI CHI-CHI CHI-CHI Agora junto. CHI-CHI 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 老师喜欢洗车 Beleza? Então pratiquem a sentença da aula passada e a de hoje também. Um abraço e até a próxima!